Olá, amigos de YouTube, passando pra vocês mais uma análise de um game que eu zerei aqui no Xbox One Desta vez o Quantum Break, que é um jogo exclusivo da Microsoft Ou seja, tá disponível pra Xbox One e pra Windows 10 Ele foi lançado em 2016, é um jogo pra único jogador focado no modo história Que é o único modo que você vai encontrar de jogo pra tá aqui curtindo o game Mas acredita em mim, foi uma boa escolha porque o modo história dele é fantástico, galera A história te prende demais pra você descobrir o que vai acontecer Pois tem várias opções que passam pela sua cabeça do que pode estar acontecendo naquele momento ali na trama do game Por falar na trama do game, vamos falar dela aqui já de começo A história do Quantum Break, ela acontece depois de um experimento que tentam fazer pra manipular o tempo Fazer viagem pelo tempo e ocorre tudo errado E aí os dois personagens principais, que é o Jack Joyce e o Paul Serene Eles ganham habilidades aí de estar manipulando o tempo, tá? De várias maneiras, com vários poderes diferentes, tá? Então você vai ver que tem dois personagens principais Mas um deles é o que você controla a maior parte do jogo Que é esse que vocês estão vendo aqui na tela Que é o Jack Joyce, tá? Que eu gostei inclusive muito desse personagem, gostei bastante Tanto ele quanto o outro personagem principal Que o outro, dá até pra dizer que ele é um antagonista, tá? Mas não é bem assim também Porque você vai ver que ele tem seus motivos, suas motivações Pra tá fazendo o que tá fazendo E isso que vai fazer tua cabeça explodir conforme você vai descobrindo a história do jogo, tá? Às vezes você começa a se perguntar Será que eu tô do lado dos bonzinhos? Ou será que eu tô fazendo o errado aqui na história do mundo do jogo? Cara, é muito legal mesmo É muito intrigante a trama do jogo Isso aqui é a empresa que fez o game aqui, a Remedy Tá de parabéns, tá? Em relação à história Outra coisa excepcional que vocês já podem estar notando agora São os gráficos do jogo São incríveis Toda vez que eu abri o game pra continuar a história Cara, eu ficava de boca aberta com a qualidade gráfica desse game Das animações dos personagens, dos inimigos Tudo flui muito bem Os poderes do jogo também são muito bem encaixados Na história, na mecânica de gameplay E são vários poderes variados, tá? Alguns que você acelera o tempo Outro que você congela o tempo dentro de alguma bolha Ali que você joga no chão, sabe? E congela o seu inimigo em algum campinho ao redor dele Você começa a atirar ali, acumular balas Você congela o tempo dentro de uma bolha onde você fica Cara, tem várias outras coisas bem interessantes Que eu não vou nem comentar pra não dar spoiler dos poderes Que os poderes são muito interessantes Sério, quando você jogar provavelmente você vai se surpreender bastante A campanha do jogo Eu levei 14 horas pra terminar Mas eu explorei muito, tá? Por isso que eu levei tanto tempo Dá pra você terminar em 10 horas tranquilo É que eu ficava lendo os arquivos Que eu encontrava por aí Em laptops, em algumas outras coisas Eu prestava bastante atenção E eu recomendo você fazer isso Se você quer dar bastante atenção à história, tá? Tem muita coisa importante Que me ajudou a guiar a história Baseado no que eu ia lendo Em troca de e-mails que eu via em notebooks por aí Em folhas que eu encontrava alguns escritórios De cartas que um mandava pro outro De algum manifesto ali da empresa Que eu tava no momento Então é bem importante você ler os documentos Se você quer se aprofundar de verdade na história Inclusive a história Você pode ir aí decidindo o rumo dela, tá? Você, no final de cada ato Tem uma escolha pra fazer Você confiar em determinada decisão Em determinada pessoa E as decisões que você toma Vão ter influência direta Na série que você tem pra assistir No fim de cada ato Pois é Quando você termina um ato do jogo Você tem uma série de 20 a 30 minutos Pra assistir com atores reais E são os mesmos atores Que deram o rosto aqui E interpretaram os personagens Que você vê Controla no jogo, tá? Então é bem legal isso Você vê os personagens aqui Depois você vê lá os atores reais Que são exatamente iguais É muito da hora É muito bom mesmo Uma coisa que eu gostei bastante Inclusive agora tocando nesse assunto de série Aqui, né? Que a gente tem pra assistir No fim de cada ato Uma coisa que eu gostei bastante desse jogo E que muitos outros jogos da Microsoft Não tem essa opção É que aqui você tem várias opções de idioma Eu não gosto muito de jogar os jogos em português Porque eu gosto de jogar em inglês Pra ir treinando meu inglês Me manter afiado, né? No inglês Então Eu gosto de colocar o áudio em inglês E uma legendinha em português Eu me sinto mais confortável assim, tá? Mas a Microsoft Na maioria dos jogos dela Não tem dada essa opção Por exemplo, o Gears of War Que eu gosto tanto Não tem opção de idioma Você, se quiser jogar em inglês Tem que colocar o seu console inteiro em inglês Nesse aqui não Nesse jogo você pode escolher O idioma de áudio Em várias opções que tem lá E o idioma da legenda Entre várias opções também Isso é muito bacana Você tem muitas opções aí Pra você jogar o game Da maneira que você quiser mesmo, né? Como eu falei Pra muita gente isso é muito importante Porque você pode estar querendo treinar Seu inglês Seu espanhol Seu italiano, por exemplo Você tem essa opção De jogar o game na língua que você quiser E com a legenda que você preferir Ou sem legenda também Isso é muito legal E como vocês podem estar anotando No gameplay de fundo Também o game é bem cinematográfico Mas não é o tempo inteiro assim também, tá? Quando tem um personagem diferente Que aparece Alguma coisa mais focada na história Você tem uma integração do gameplay Com uma cena mais cinematográfica E essas cenas Podem até parecer que é uma CG Que é uma coisa Separada do jogo Mas não é Vocês podem reparar aí de fundo Que é conectado É realmente o gameplay Que corta pra uma câmera diferente E isso é sempre bem impactante Porque você vê que é o mesmo gráfico Cê-não interativa e gameplay E os dois são muito bem feitos Bom, vamos falar então aqui de ponto negativo O que eu não gostei do game Eu tive problemas com ele, tá? Por duas vezes durante a minha jogatina O game fechou sozinho no meu Xbox One E outro amigo meu Que também zerou o game recentemente Também teve esse problema Do jogo fechar sozinho do nada E eu também tive problema do jogo Ficar super lento Mas isso sempre quando eu tô ali Com o jogo pausado Você sabe, eu tinha dado um pause no game Aí eu fui voltar a jogar ele Ele tava super lento O meu console tava todo lento E a única solução foi reiniciar o console Porque mesmo que eu fechasse o game Tava todo o sistema do Xbox lento E isso aconteceu com um amigo meu também Mas teve outro amigo meu Que zerou o jogo recentemente Que não teve nenhum desses problemas Então é um bug aí Que o game, sei lá Exige mais o processamento De maneira inesperada E acontece aleatoriamente Algumas pessoas acontecem Com outras não Mas eu acho que vale a pena Falar disso aqui Porque eu e outro amigo tivemos Embora algum outro amigo meu Também não teve, tá? Mas agora vamos falar que por fim Vale a pena jogar Quantum Break? Na minha opinião Vale muitíssimo a pena Se você tem um PC com Windows 10 Ou tem um Xbox One E tiver oportunidade de jogar esse game Jogue Ele é incrível É muito bom mesmo Principalmente se você é uma pessoa Que gosta de uma boa história Você gosta de um jogo focado No modo história Então este game pode ser o seu jogo Viu? Porque ele é muito bem feito mesmo Como eu falei de começo Eles focaram só na história Mas na minha opinião Isso foi uma boa decisão Porque foi muito bem feita Em todos os aspectos A história te deixa super preso ali A sua atenção na tela Querendo descobrir o que vai acontecer Querendo progredir E ver o próximo episódio da série E cara É muito bom mesmo Essa sensação De ter um jogo assim Que te prende tanto Fazia bastante tempo Que eu não tinha isso Com um jogo, tá? Fazia já alguns meses Que eu não jogava um game Que me deixava tão curioso Tão perdido até Digamos assim, sabe? Porque eu não tinha certeza De o que ia acontecer depois Isso é uma coisa que pouquíssimos jogos tem, tá? Você não sabe o que vai acontecer Porque como eu falei pra vocês Teve momentos no jogo Que eu não sabia nem Se eu tava fazendo certo Eu parei pra pensar Será que o meu personagem Ele é o do bem? Será que o outro personagem Que parece ser antagonista Não é ele que seria Um personagem do bem? Pois é Meio, aí, sabe? Complexo a história Mas você vai desenrolando Ela não é complexa Pra você entender Se depois ela vai desenrolando Você vai entendendo melhor Não se preocupe Se você às vezes acha Que fica perdido em jogos Os filmes com essa questão de Viagem no tempo Não se preocupe Esse aqui ele explica direitinho Principalmente se você for ler Os documentos que você encontra por aí Os e-mails Você vai ver que dá pra entender Uma boa A história do jogo Ela é muito surpreendente E uma recomendação Que fica aqui Pra quem tem Xbox One É que ele tá disponível No Xbox Game Pass Ou seja Se você assinar aí Um meizinho de Game Pass Você já pode jogar esse jogaço aí Sem precisar Ter nenhum custo adicional Afinal Você já tem acesso A catálogo de muitos jogos lá E tá o Quantum Break Na lista Foi assim que eu tive acesso ao game Eu finalizei a campanha dele Galera Comenta aqui embaixo O que vocês acharam do game Se você já jogou ele Ou por esse gameplay Que eu trouxe aqui pra vocês Não esquece de deixar seu joinha Pra apoiar esse tipo de conteúdo Aqui no canal Compartilhe também Pra mais pessoas conhecerem O Quantum Break Esse jogaço exclusivo da Microsoft Grande abração a todos vocês E até o próximo vídeo Fui! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.